Neste vídeo tutorial, mostraremos como fazer a comunicação entre o software programador C e as centrais. O procedimento descrito a seguir aplica-se aos modelos de centrais 1.125, 1.250 e 2.500. Em nosso exemplo, utilizaremos o modelo 2.500. Ligue a central e acesse o menu de configuração através da tecla OK Menu. Selecione a opção 1, Configurações e clique em OK para confirmar. Digite a senha de usuário nível 3 e clique em OK. Selecione a opção 5, Ativar conexão PC e clique em OK para confirmar. Digite a senha do usuário nível 4 e clique em OK. Observe a mensagem do display. Conecte o cabo USB, abra o programador PC. Conecte o cabo mini USB na placa do display da central e na entrada USB padrão do computador. Abra o software Programador C. Nesse momento, verifique no canto inferior direito a informação Central Online e o modelo da central que foi conectada. Caso queira enviar as programações realizadas na central para o software, clique no botão Receber configurações. Lembrando que esta funcionalidade estará disponível apenas se a central estiver conectada via USB e na condição online. Este vídeo tutorial foi desenvolvido para orientar a conectar a central C no software Programador C. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até mais!